O impeachment de Lula ganha força e se torna uma realidade hoje? O que você acha? Que Lula será impeachment? Vá no comentário e coloque a sua opinião. Fábio, eu acredito que Lula será impeachment em 2024, coloca 24. Eu acredito que o impeachment vai ser em 2025, coloca 2025. Se você acredita que será em 2026, coloca em 2026. Meu nome é Fábio e hoje vamos explicar para você sobre essa questão do impeachment do Lula. Pode ou não pode acontecer? Qual a probabilidade? Quais são as chances? O que tem de acontecer para que o impeachment realmente aconteça? E responder essa pergunta. Se o impeachment do Lula ganha força e hoje já é uma realidade. Galera, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Nós precisamos nos unir. Podemos discordar em várias coisas, em vários pontos, mas em um ponto todos nós concordamos. Nós precisamos nos unir. Por isso que todos os dias às seis da manhã nós temos esse vídeo de 22 minutos. É um número bem sugestivo, mas são 22 minutos. Quero que você assista do começo ao fim, todos os dias, conforme a gente faz esse trabalho. Você está vendo que eu estou acabando de chegar do trabalho agora, ainda com a roupa do trabalho. A gente vem aqui fazer um vídeo sabendo que você também vai acordar cedo de manhã, assistir o vídeo. Por quê? Porque você quer estar junto nessa guerra. Então vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Nós vimos que em 2023, o ano passado, o Lula teve uma grande desculpa. Toda desgraça feita por ele, ele colocou no nome do Bolsonaro. E tudo de bom que aconteceu em 2023, ele levou as palmas. As palmas foram para ele. Basicamente isso. 2024 é diferente. Por quê? Porque já não pode mais culpar o Bolsonaro pelas cagadas que ele vai fazer em 2024. 2024, precisamos entender isso. E para um processo de impeachment acontecer, claro que o Lula tem que perder popularidade. Só do ano passado para esse ano, as pesquisas apontam que Lula perdeu 16%. 16% das pessoas que votaram no Lula agora o rejeitam. Ou seja, 16% de pessoas que despertaram as pessoas que estavam em um coma, acreditando que Lula tinha mudado, agora eles despertam. Mas alguns pontos aqui estão interessantes. Eu falei para você na nossa live de ontem que o Lula, uma das coisas que tem que acontecer para que o Lula venha a ser impecimado, é a própria Globo começar a ir para cima do Lula. Ontem o Lula falou um montão de cagada e a Globo, não é que a Globo foi para cima dele? Olha o que a Globo falou aqui do Lula. Preste atenção, vou mostrar dois vídeos aqui a Globo falando. Lula voltou a criticar a Lava Jato, mas disse que a Lava Jato era basicamente teleguiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa é uma lenda urbana há anos difundida pelo PT, mas não tem nenhuma base factual. nenhuma. É lenda urbana, é fake news. Há muitas críticas corretas que podem e devem ser feitas à Lava Jato e que estão expressas em decisões do Supremo Tribunal Federal de anular uma série de processos e sentenças da Lava Jato, inclusive contra a Lula. A Lava Jato, ela no seu pior momento, implicou na politização do sistema de justiça. A gente pode discutir longamente a politização do Ministério Público que está atrás desse processo. Mas Lula não fez isso. Lula soltou uma fake news que tem implicações internacionais. Lula soltou uma fake news. Você já imaginou a Globo dizendo que Lula mandou uma fake news? Todo mundo sabe que foi fake news, né? É uma loucura esse desgoverno falando que tudo que acontece é culpa dos outros. Quando não era culpa do Bolsonaro, agora é culpa dos Estados Unidos que ele está tendo problema. Ou seja, os Estados Unidos que fez isso. Foi um complor. Foi uma mágica, uma armação. Uma loucura total. Mas continua. Vamos prestar atenção. Veja, é o padrão Bolsonaro de reduzir, de rebaixar a palavra presidencial ao estatuto de papo de bêbado em Boteco. Aqui, claramente que ele ataca o Bolsonaro também, né? A esquerda não pode parar com isso. A Globo parece um panfleto do Lula. Mas de vez em quando a Globo, o panfleto do Lula, ele faz uma realidade. Mas aqui ele fala uma coisa séria, né? Tirando a parte do Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, o Lula parece um bêbado em um bar, um botequim, tomando cachaça e falando sobre geopolítica. Basicamente é isso. Ao dizer que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos teleguiava a Lava Jato, Lula está fazendo duas coisas. Em primeiro lugar, abrindo o que é um atrito internacional completamente absurdo. E em segundo lugar, numa tradição da esquerda populista, atribuindo ao, aspas, imperialismo americano, os nossos problemas. A Lava Jato expressou um problema do sistema judicial brasileiro. Não uma conspiração internacional contra a nação brasileira. Atribuir aos outros os nossos problemas é o melhor jeito de não resolver os nossos problemas. Então aqui você vê que a Globo, de vez em quando, parece que acorda. E uma visão, parece que algo funciona e eles começam a ir para cima do Lula. E logo depois, eles passam pano de novo. Então isso vai acontecendo. E esse é um problema. Porque para o impeachment do Lula, nós precisamos que a Globo vá para cima do Lula. Esse vai ser... Eu quero que você observe o nosso Brasil e olhe. Porque quando a Globo for para cima do Lula, é quando o impeachment vai acontecer. E com esses ataques do Lula aos Estados Unidos, nós podemos ter algum tipo de problema internacional que vai fazer com que a Globo fique cada vez mais contra o Lula. Vamos ver outro vídeo aqui que fala exatamente disso. Olha esse outro aqui que fala também sobre essa situação. Olha só, preste atenção. A declaração dele, essa tese conspiratória que ele já lançou no ar, não é a primeira vez, de que havia uma associação entre um juiz, ele não cita o nome, mas é Sérgio Moro, procuradores, Deltan Dallagnol e os seus colegas da Lava Jato, e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aí diz que o governo americano não aceitava que o Brasil tivesse uma empresa petroleira tão grande quanto a Petrobras. Por que ele não teria esse interesse em destruir a estatal do petróleo? Interessa na geopolítica internacional dos Estados Unidos que países democráticos produzam petróleo, e não só os países autocráticos do Oriente Médio ou ditaduras totais. Ele tenta escapar disso, tenta escapar daquelas fontes de petróleo, de territórios que são um barril de pólvora. E no Brasil, se você tem uma exploração de petróleo que pode aumentar e chegar para os Estados Unidos, qual o motivo disso? Nenhuma razão. Então, essa declaração de Lula, para mim, é muito mais um ressentimento pelo que aconteceu. O que você vê, pessoal, ele explica um ponto interessante. E a grande realidade, você não precisa ser um analista político, jornalista, você precisa de uma pessoa que seja realista e veja as coisas como acontecem no mundo. Você tem uma máfia do petróleo, Rússia, Arábia Saudita, você tem a máfia do petróleo, a OPEC, que é uma grande máfia do petróleo. Eles soltam o petróleo quando eles querem, fecham a torneira quando eles querem, flutuando, assim, o valor do petróleo. Aí você tem os Estados Unidos, que representam esse mundo democrático, esse mundo livre, que é o maior produtor de petróleo do mundo. Aí o Lula diz que os Estados Unidos estariam fazendo um complor para que o Brasil não tivesse uma grande empresa de petróleo. O que não faz o menor sentido. É lógico que beneficia os Estados Unidos que o Brasil tenha muito petróleo. O crescimento no Brasil no petróleo beneficia os Estados Unidos. tira o monopólio da máfia do petróleo e consegue fazer isso. Então, quanto mais países livres com petróleo, é melhor para o mundo, melhor para os Estados Unidos. Então, você vê que realmente não tem o menor sentido o que o Lula está falando. Mas é voltando ao nosso ponto aqui. O impeachment do Lula ganha forças e torna uma realidade? Olha essa matéria aqui que nós lemos para você outro dia. Eu vou dar uma lida rapidinha. Não vou nem falar muito dela para que a gente não perca muito tempo. Vamos lá. Olha só essa matéria aqui que nós lemos com você. Pesquisa. Números mostram que esquerda está em queda livre em todo o Brasil. Olha isso. Um estudo realizado pela Futura Inteligência revela inquietações por parte da esquerda no país em relação às eleições municipais de 2024. De acordo com pesquisas que abrange 15 capitais estaduais, não houve menção à esquerda como a preferência política na maioria dos eleitores em nenhuma delas. em oito das capitais examinadas, a maioria incitou não ter uma inclinação ideológica específica quando as sete delas diretamente se mostrou a opção mais popular. Então você vê as capitais em que a maioria se identifica como direita são Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A maioria respondeu não ter ideologia preferenciais. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Belém e Manaus. O que acontece aqui? Você vê uma queda do Lula, uma queda na popularidade do Lula gigantesca. Em todas as capitais não tem uma em que a esquerda esteja à frente. Aí você tem que lembrar, não sei se você já esqueceu, mas há algo que o líder do PT falou. Se popularidade cair, Congresso engole o Lula, diz Gleice. Pessoal, não é um cara de direita falando, não é um youtuber falando. Quem está falando aqui é a presidente do PT. A presidente do PT diz que se a popularidade do Lula cair, o Congresso engole. Como é que o Congresso engole? Pode começar o processo de impeachment. Então o Congresso fica contra o Lula, o Congresso está com o Lula porque ele está observando a popularidade. Você vê que o Lula tenta se afastar cada vez mais do Congresso, o Congresso tenta se afastar do Lula, e aí o Lula se aproxima ao STF, fazendo uma coalizão Lula e STF contra todo mundo. Então basicamente é isso que tem acontecido. Na minha opinião, o STF está muito preocupado ainda com o dia 8. Uma vez com o dia 8 acabando, aí o STF vai para cima do Lula. E, meu amigo, você vai ter o Congresso e o STF em cima do Lula. O que estará faltando? Estará faltando a Globo. Eu falo para as pessoas e muitas vezes as pessoas não entendem. A Globo, pessoal, queira você ou não, ainda é muito popular. A Globo consegue influenciar milhões de brasileiros todos os dias. E é uma coisa monstruosa. Eu sei que você assistiu vários vídeos de pessoas de direita dizendo que a Globo acabou, que a Globo ia falir, que a Globo ia fechar, que a Globo era isso. A realidade, pessoal, é que a Globo continua muito forte. A Globo continua manipulando milhões. Se você vai em setores públicos, você vai em muitas empresas, você vai em escritórios médicos, normalmente os televisores estão na Globo. Então, é uma coisa de manipulação que as pessoas têm. Então, é perigosíssimo. Mas, com esses ataques do Lula, você começa a ver a Globo indo para cima dele. Então, a Globo indo para cima do Lula é um sinal de que, sim, pode haver o impeachment do Lula. Foi falado. Poxa, peraí. Então, a Gleice disse, se cair a popularidade do Lula, ele vai ser engolido. Só que a popularidade do Lula já está muito mais baixa. Ano passado foram 16%, como falei para você, e agora, em todas as cidades, nenhuma delas tem a esquerda como favorito a ganhar. Então, é claro que o Lula perdeu muita gente. Muita gente que não gostava do Bolsonaro e votaram no Lula, eles não gostam do Lula. E, nesse momento, estão fugindo do Lula e eles têm vergonha de confessar que votaram no Lula. Então, ainda que a Globo já vem falando mal do Lula, ainda não chegamos àquele ponto aonde conseguiremos o impeachment. Então, observe, pessoal. Observe a Globo. Por exemplo, o Lula já cometeu algum tipo de crime? Sim. Muitos deles. O Lula, ele está... Muitas pessoas acusam o Lula de uma pedalada fiscal. O rombo que está acontecendo. Então, tem o crime aí. E vários outros crimes que o Lula também cometeu. Então, a gente sabe que tem um crime. Um crime que pode ser punido como impeachment. Então, você, agora, perdendo a popularidade, o Congresso engole o Lula. Ou seja, abre um processo de impeachment. Tenta derrubá-lo. Aí vai precisar de quê? De povo na rua. Nós já temos muita gente que quer ir para a rua, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de um movimento como foi aquele do Fora Dilma. A Globo, entrando nesse movimento, aí vai crescer e vai tornar esse movimento gigantesco. Aí, o Lula cai. Só que, eu estava vendo a matéria aqui, e você vê que, de um lado, a Globo bate o pau no Lula. Do outro lado, olha o que a Globo faz aqui. Olha isso. Bom, e pela primeira vez em 10 anos, o Brasil ficou fora do ranking dos 10 principais mercados para negócios. Ficamos em 14º lugar, segundo a pesquisa divulgada... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu voltar aqui que eu tiro no som. Peraí, vamos lá. Ficamos em 14º lugar, segundo a pesquisa divulgada, na abertura do Fórum Econômico Mundial. Foram ouvidos quase 5 mil líderes empresariais. Então, o Brasil ficou fora pela primeira vez, em não sei quantos anos, o Brasil ficou fora. Ou seja, o Bolsonaro, o Brasil estava dentro das 10 mercados mais estratégicos. Com o Lula, o Brasil já está fora. Lembrando a você que o Boulos, ele mantou uma matéria lá na rede social dele, reclamando com o Bolsonaro, de que Bolsonaro aumentou a riqueza do povo mais pobre em 33%. Ou seja, maior crescimento na história do Brasil. Aí ele apagou rápido, porque viu que tinha falado merda. Aqui, o Bolsonaro tinha o Brasil, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os problemas, entre os 10 mercados mais estratégicos para os CEOs. Aí, você vê a Globo e fala, mas o que aconteceu? Claro, se isso aqui fosse o Bolsonaro, eles iam rasgar o Bolsonaro. Eles iam dizer que o Bolsonaro não se importa com o Brasil, que o Bolsonaro está fundando o Brasil, que o Bolsonaro ia acabar com o Brasil. Todas as coisas que já haviam falado. Mas como é o Lula, olha só o que ela fala. Presta atenção. Essa pesquisa mostra duas tendências, mega tendências, que ajudam a explicar a situação do Brasil. Uma grande tendência é que as mudanças climáticas vieram para ficar e as empresas precisam reagir a elas. Isso poderia ser um ponto muito positivo para o Brasil, mas os próprios grandes empresários brasileiros estão atrás do restante do mundo na reação em fazer os seus negócios mudarem para atender as mudanças climáticas. Há outras... Pessoal, esse é o problema do pessoal do panfleto do Lula, né? O pessoal do panfleto do Lula. Cara, o Brasil já tem muitas regras. O Brasil é um dos países mais verdes que existem no mundo. O cara que tem uma empresa, agora ele tem tantas regras, tantas coisas verdes. Então, é um absurdo. Mas o ponto aqui é que ela está fugindo da responsabilidade. Ela não está querendo dizer que o Brasil está uma merda por causa do Lula. Ela está querendo dizer que existe algum outro tipo de problema. Porque eu digo para você, olha a desculpa dela. O Brasil, de acordo com ela, agora saiu entre as dez, estrategicamente falando, caiu, está em número 14, mas não é por causa do Lula. Mas peraí, é por causa de quê? Não é por causa, porque no Brasil o negócio verde... Ué, o Bolsonaro era presidente. As coisas não eram iguais? Eram. E por que o Brasil estava entre as dez melhores? Ah, não, mas mudou alguma coisa? Não. Então, como é que agora... O que mudou? Mudou bem simples. Você tinha um governo Bolsonaro, que acreditava em livre mercado, em um Estado menor. E agora você tem um governo Lula, que acredita em restrição, não em livre mercado, acredita em cobrar impostos, acredita em tirar a autonomia do Banco Central. Ou seja, isso faz com que não seja um país estratégico, mas seja um país de alto risco, por causa exclusivamente do Lula. Não é por causa de Green, não é por causa de Agenda Verde, não é exclusivamente por causa do Lula. Porque o Lula traz uma insegurança. Isso é feito na cara de todo mundo. Então o Brasil, ele estava no top 10, agora está no número 14. E o Brasil não é um lugar estratégico, o Brasil é um lugar de risco. O Lula conseguiu colocar o Brasil nos países de risco mais perigosos para você investir no mundo. Tem que ter muito cuidado para investir no Brasil. Continuando, vamos lá. A super tendência mundial é tecnologia e inteligência artificial. E o Brasil também está atrás nesse sentido. O Brasil não é hoje um grande país produtor de tecnologia. O Brasil hoje não é um grande país. ponto. Por quê? Porque nós temos um Lula. Nós temos um desgoverno que não está governando. Ele não está governando o Brasil. O Lula, ele está simplesmente querendo ferrar com a vida de quem riu dele e ele quer ajudar os que riram com ele. O Lula está fazendo um governo de vingança. O Lula está fazendo um governo de tragédia, dividindo a população, separando a população, colocando um contra os outros. E é isso que ele está fazendo. Então, o Brasil não é mais um país estratégico, caiu do top 10, se tornou um país dos mais riscos do mundo por causa do Lula. Então, ainda não estamos no ponto para que a gente tenha um impeachment do Lula. porque, na minha opinião, pessoal, o sinal é a Globo. Quando a Globo começar a ir para cima do Lula com tudo, essa bola de neve vai ser criada, vai começar e aí o Lula cai. No meu, nesse momento atual, eu não vejo uma possibilidade de impeachment do Lula até que a Globo vá para cima dele. Galera, estamos chegando aos 22 minutos, lembrando a você que agora, todos os dias, nossas lives das 15 horas está no outro canal. Nesse canal que eu vou colocar aqui embaixo para você entrar. O primeiro link ali é o link do canal. Entre ali, já dá o seu joinha, se inscreva, porque às 15 horas voltaremos com muita coisa pegando fogo no dia de hoje. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 22 minutos. Quem ficou os 22 minutos? Bota 22 aí. Quem ficou os 22 minutos? É isso aí. Deus abençoe a todos. Amanhã voltamos com um vídeo de 22 minutos.